Não, não faz assim, não deixe o samba morrer Eu tenho mil razões para te amar, mangueira Se hoje existe o amanhã, não tem quem não se emocione A negra voz do samba é Alcione Minha Mangueira A estação primeira é só alegria Alô, marrom! Alô, Mangueira! Energia! Meu vício é você, Mangueira Tesouro, torrão e paixão Mãe da poesia Morro de alegria Eu quis ver você, Mangueira Tesouro, torrão e paixão Mãe da poesia Morro de alegria 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 Amorosa e balão Toca forte o tambor de crioula Mangueira é religião Todo mundo te conhece ao longe Meu surdo de marcação Mangueira Toca forte o tambor de crioula Mangueira é religião Todo mundo te conhece ao longe Meu surdo de marcação Aí foi que eu também me entreguei O padre Leu Madonna, Zica O Tiva Sul E as comadres E das canções Flores em Vila Alerta Geral Tiva na Avenida Chegou a primeira estação Minha banheira Ó filha, bem-vinda Não, não faz assim Não deixe o samba morrer Eu tenho mil razões Para te amar Mangueira Se hoje exijo amanhã Não tem quem não se emocione Eu que ouvi a negra voz O samba é alçone Meu vício é você Mangueira Tesouro, torrão E paixão Mãe da poesia Alegria Alegria Meu vício é você Mangueira Tesouro, torrão Imagina 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 Mãe da poesia Vai subir Alegria Flor por sol Sobre o divino O dom Sonho que rompeu barreiras Jóia do Maranhão Do Maranhão Menina negra Mulher A sombra de um cajueiro Cultivando sua fé Axé Mãe da poesia Mãe da poesia Mãe da poesia Ao sol Do clipe João Herança De seu João Glória A inspiração A voz Do samba É mesmo O dom É mesmo Alegria Mãe da poesia O dom O dom De piola Mãe da poesia Mãe da poesia É mesmo É mesmo Todo mundo Te conhece Aonde Meu surdo Meu surdo De mal canção Toca forte O tambor De guiola Mangueira É Felizão Todo mundo Te conhece Aonde Meu surdo De mal canção Aí foi Eu também Me entreguei Com o padre Leu uma dor Na zica De açúcar E as comadres Lindas canções Lindas canções Flores em vida Alerta geral Tiva na avenida Chegou a primeira estação Ó filha Bem-vinda Bem-vinda Te vagabundo Não faz assim Não faz assim Eu tenho mil razões Para te amar Amanhã Se hoje existe o amanhã Não tem quem não se emocione Lá Me entreguei Pouco de alegria Eu fiz pra você Magueira Te vou no torrão De mochão Mãe Na poesia Pouco de alegria Valeu, bateria!